E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Piu, trazendo pra vocês o mod e review completo do Farlanders Mod Farlanders Endermans Mod, que é aquele último vídeo que o pessoal pediu bastante Que eu trouxe o vídeo do Tita, Tita Enderman, que era um boss aí bem maneiro, deste mod aqui que eu vou apresentar pra vocês É o seguinte, adicionou um mod pra adicionar muitos, mas muitos tipos de Endermans Além de adicionar randomicamente estas vilas, protegidas ao invés de villagers por Endermans, de todos os tipos É o seguinte, deixa eu só ver uma coisinha básica aqui Hummm, beleza, é o seguinte, tá ficando de dia, então só vou dar um time set e vamos para o review É o seguinte, toda, tem muita vila, elas spawnam assim praticamente próximas as outras em grande quantidade Aqui tem os guardiões que seriam os arqueiros, aí aqui tinha uma borboletinha de um mod que tem aqui E eles estão protegendo a vila, seriam os Endermans Guardiões, que é o Ender Guardian Certo? Beleza, este é um modelo, ali na frente temos o Golem Que também serve para proteger a vila Que é o Ender Golem, Enderman Golem, vamos dizer assim, mas ali está Ender Golem Tá, este seria outro tipo Aqui tem o vovozinho que eu não sei o que ele faz Só que é o seguinte, eu estou com a armadura no Mobzilla Então eu vou tirar, certo, do Game Mod Espera aí, será que eu pus para pôr hack? Hum, não lembro, mas vamos no modo tradicional mesmo Beleza Eu coloquei no Game Mod 0 para testar a força do Golem Tá, como eu estou com a armadura, não tem muito efeito Mas eu queria saber daquele velhinho Aquele velhinho é o melhor, cara Olha só, olha o rostinho dele Ha, morreu Olha só, tem um guardiãozinho aqui, o Farlander Também serve para proteger ou também para minerar Esses aqui são os arqueiros, vão ficar atacando em qualquer coisa que aparecer Como eu bati neles, então eles vão me atacar Só que também tem uns Endermans Que dropam Ai, como é difícil chegar neles Dropam, é, staffs Ou cajados no caso, né Tá, eu mostrei aqui os que dropam normalmente E as vilas, certo? Agora vamos partir para o mod Dos ovos normais aqui Tá, aqui eu vou, o Farlander vocês já viram Eu, aqui tem o Ender Golem Que eu vou mostrar de novo Hum, tem o Elder Tem esse, tem esse Tem esse, tem esse E esse aqui que é muito importante Isso aqui, ó Isso aqui é um item que dropa Eu acho que é o chifre, não lembro É o chifre dos Endermans Ele serve para você fazer esta espada Que é a Nightfall Sword Vamos ver se ela é boa Ah, ela é praticamente desigual a uma espada de prata, mais ou menos Mas é uma espada bem bonita, olha só Uh, bem bonita e legal e interessante Tá, vamos spawnar aqui primeiro O Ender Minion Olha só que bizarro, cara Pelo visto ele deve ser aqueles mobs Deixa eu tirar do Game Mod Para ver se ele faz alguma coisa de especial É, eu acho que ele não ia fazer nada, não Vamos ver Eu acho que ele é Você só encontra ele debaixo da terra Aqui tem o Mystic Enderman Esse sim é o cara Esse é o cara, galera Olha o jeitinho dele Olha essa capa Olha que estiloso Mas eu quero matar um para vocês verem Não, não, esse aqui não Esse aqui eu quero Nossa Já me deixou cegueira aqui Ih, vazou É o seguinte Aquele Mystic Ele tem a possibilidade de dropar uns cajados Que já já eu vou mostrar para vocês Agora é o Ender Golem, né Que todos conhecem Já vimos antes Tem 100 de HP, olha só Dá até para fazer batalhas com ele Vamos para o próximo Que é o Farlander Que é o velhinho Ele não faz nada Tem aqui o Classic Enderman Só que ele é um pouco diferente Nesse pack, né Que ele tem umas habilidades Mais rápidas Tem o Warder Será que esse Warder... Ah, ele é tipo um Villager Você pode trocar as coisas Olha só que maneiro E outra coisa Adiciona um minério novo Deixa eu achar aqui para vocês Que é o Rubi É o bloco de Rubi Olha só Você acha o Rubi como se fosse Redstone No nosso pack de mods no canal Tem Rubi Só que as vezes eu confundo com Redstone Tá Tem aqui o Warder que eu mostrei Agora é o Rebel Esse é Rebel Esse é Rebelde É o nome Já fala Rebelde Farlander Olha, ele dropa umas coisinhas aqui Esse aqui eu quero ver É o Luthor Ele pega a minha espada Que safado Por isso é Luthor o nome dele Olha só Maneiro também Tá Mostrei todos aqui Agora tem mais Para mostrar Então vamos lá no Game Mod 1 E vamos ver O restante Tem aqui o Farlander Enderman Tem outro Místico E o Titã E os Arqueiros Que vocês já viram Tá Farlander Esse aqui ele é meio estranho Oh Oh Ele não faz nada Dê Beleza, né Ó Esse aqui é o Místico Minion Vamos matéria Ver se a gente pega O cajado dele Não É, tem uma raridade Aqui é o Titã Esse aqui eu mostrei Para vocês no último vídeo, né E ele é bem doidão Ele tem esses poderes Loucão aqui Mas é fácil de matar Nossa Ficou tudo preto aqui Uou Bizarresimo É o seguinte então Quando você matar Os Místicos Endermans Que é o Minion O Enderminion E o Místico Enderman Você vai ter a possibilidade De dropar uns cajados Aqui Bem legais Bem interessantes Que é o que eu vou mostrar Para vocês agora Deixa eu ver se está tudo certo Ori, Large, Regeneration, Visible E o Origin Teleport É o Teleport de fato É o seguinte Eu tenho que pegar pedra Porque um deles faz uma coisa bem interessante Ó Esse aqui Eu vou mostrar primeiro O mais interessante de todos Que é O Deixa eu ver se esse aqui É o Origin É o que que acontece Quando você dropar Este cajado Você tem a chance De transformar Todos os blocos De pedra Em minérios Ó Randomicamente E olha E a sorte que eu tive Eu já peguei diamante Então já pensou Num cajado apelão desse né Olha só de novo Olha Que apelão É só pegar o botão direito E ele transforma Automaticamente Vamos para O Small Fireball Que é o do Minion né Você dropa Ele dispara uma bola Só que essa bolinha Pequenininha Dá um dano razoável Quando eu acerto Alguém né Deixa eu acertar A Girlfriend ali E ver se Dá alguma coisa nela Errei todas as bolas Ih Nem mata ela Tá Esse aqui É bom para os mobs Normais Agora temos aqui O Large Fireball Que é uma bola maior Tá vendo Olha lá Essa ela atinge E ela explode também É um pouco maior Essa aqui Dá um dano da hora também Olha só Bacana Agora temos o Teleportation Não Regeneration Morreu Perdeu vida Você clica o botão direito Ele regenera a sua vida Como se fosse uma massa dourada Encantada Agora o Invisible Rant Que é o seguinte Aperta o botão direito Você fica invisível Por um minuto Certo Simples também E o último Que é o Teleportation Caraca Olha a distância Que eu tava E olha onde eu fui parar Nossa Show de bola Meu Pena que não funciona Como Como A bolinha lá Do Ender Porque É randômico Olha Ele faz Ele faz Esse barulho Chato É randômico Mesmo Olha Tô clicando Nossa Bem loucão Tô ficando surto E o resto E o resto Que são as armaduras Que eu já mostrei Pra vocês É só pegar o couro Do Titã Ou de outros Endermans E fazer igualzinho O resto Não é tão forte A armadura Comparada com a do Godzilla Que eu estou vestido Só que a cabeça No caso seria O capacete Que deixa Com visão noturna O que é algo Bom Porque é referente Ao Enderman Os olhos dele E é basicamente Isso Tem tudo aqui Já que eu mostrei Pra vocês Todos os Endermans Deixa eu ver Esse aqui Que eu acho Que não mostrei É um capacete Isso aqui Olha É um capacete Só que não dá Nada Maneiro também Deixa eu ver Se dá pra fazer ele É com Ah não dá Mas maneiro também Gostei É Não tem muito Mais do que ficar falando Deixa eu ver Já mostrei rubi A espada Todos os Endermans Deixa eu espanar Mais algum aqui Pra vocês verem de novo Deixa eu pegar Pimba Pimba E O Opa E o Pimba Aí São todos eles Espero que vocês Tenham gostado Do mod Forlanders Um grande abraço Um like Favorito E Fuuuui Fui Tchau.